e aí pessoal do youtube mais uma gameplay agora com o jogo Uncharted 3 vou dar um ajuste na câmera sensibilidade se você deixar aqui ela fica instável se você deixar aqui ela fica estável demais difícil de mover o interessante é deixar ela no meio e reduzir um pouquinho fica certo que seu gosto no caso a sensibilidade vou colocar aqui e botar para o jogo e o jogo tem gráficos excelentes não tem nem como discutir vai pegar a granada e os caras tirando uma 12 vou pegar um bom posicionamento aqui para tentar fazer alguma coisa que situação que eu perco se aquele cara tem 12 costas em mim fechar e tem um cara ali que está tirando aqui peguei um e aí eu acho que vem mais por aqui porque essa curva ela tem que colocar o que você está e aí e aí e aí volta 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 aí fica dormindo aí recarrega a arma e a mira não acho que tem boa mira aqui peça rápido os os naponetes não ficam falados não e recarregou e já vai esse aqui é o modo demorador O bom é que você vai adquirindo um reflexo bom nas outras partes do jogo. Deixa eu ver se eu consigo achar mais alguém. Deixa eu ver se tem alguém por aqui. E os oponentes levam mais de 20 tiros. E o headshot tem que ser exatamente na cabeça. E ele fica pendurado que nem um macaco. Assim que endure tudo quanto é lugar. Aqui você vai pegando as armas. E eu acredito que quando chegar aqui. Vai ter mais uma cena de ação. Que fica para o próximo vídeo. E olha a plantinha aí ó. Para você ver o nível de nitidez. Até mais pessoal. Aplausos. 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 Aplausos.